FEM DEUS Vamos lá! Vem, Deus! Vamos lá! Morro do dendê, onde invade Nós com os alemão vamos se divertir Porque no dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DR, é Pra subir aqui no morro até o golpe treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus O morro do dendê também é terra de Deus Para, 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 como é que é Morro do Dendê é um de empate Nós com os alemão vamos se divertir O que é no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no low até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra DM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um guardiuru na frente e estoltando o camurão Vem mais dois na retaguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Só vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste E na Indratec, pistou o seu de enxeste Eles são bandido ruim, e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Mais ventradas da favela, já tem ponto 50 Preciso tomar um par, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aquele cara de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou num tiro de pasão Porque esses alemão, são tudo safado Nem de garrucha velha, dá dois tiros e sai voado Se não for de abobir, eu pego na porrada E finalizo o resto detonando de granada Morro do Dendê, onde invadir? Mas com os alemão, vamos se divertir Porque no Dendê, eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no meu ar, eu vou me tremer Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Amor do Dendê, vem a terra de Deus Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapapara, parapapara, parapapapara A CIDADE NO BRASIL VEM DEUS! VEM DEUS! VEM DEUS!